E aí galera, beleza? Eu sou o Chato, seja vindo pra mais um vídeo. E dessa vez galera, eu tô aqui no GTA 5 Online pra fazer um racha de esportivos e eu tô aqui com o Todd, fala aí. E aí galera, suave. Tô aqui com o Gertzenop. Fala Brasil. E o Beto, que é difícil de ele falar né mano. Então bora lá. Beto, quando você quiser, joga aí a granada, coisa assim. Ô louco. Então galera, o que é que vai ser nesse racha? As regras são, não vale rodar, não vale fazer nada. É só ir e voltar e é até o final do esgoto, entendeu? Ai pega! Ah porra. Ainda bem que todo mundo se ferrou. Nossa, essa parte aqui é hardcore, viado. Ah não, não valeu aonde eu vim parar, véi. Olha, Todd, que não vale atrapalhar, hein cuzão. Puta merda, puta merda, puta merda, puta merda, puta merda, puta merda, puta. Ah, o cara indo pela água. Será que é isso mesmo? Eu vou ganhar? Ah, mano, olha o meu, como é que foi? Boa, moleque. Eu vou ficar inseguro, pelo menos. Quando o Beto soltar a granada, daí vai, a gente vai. Vai lá, Beto. O que é que é? Ai! Eu não sabia que ele tinha jogado. Olha o lag, véi. Velho, que lag! Ai, ai! É, né? Velho, vocês estão se teleportando muito, eu juro. Eita! Não! Bicho, errei. Nossa, viado. Puta, que desguirila. Nossa, eu me ferrei muito, véi. Ô, tem que vir aqui em cima, tá? Shadow, você é mó roubão. Ô, roubão, nada. Não precisava ir em cima, não. Eu nunca disse que precisava ir em cima. Se você for em cima, se você não tiver cuidado, teu carro vai pra vala. Nossa! Vêi, não! Ah, já era, mó roubão. Ô, louco. É, véi. Ué, como que eu matei o Beto? Mano! Eu nem encostei um dedo no Beto. Ah! Ô, Beto, desculpa aí, velho. Eu não sabia que tu tava com recompensa, não. Mas valeu aí pelos 9 mil assim, né, véi? Oxê. Opa! Tá depositar aqui. Ô, tem um negócio aqui no chão, o que que é? E eu que vou saber? Comida? Olha aqui, vem ver. Tem comida? É uma bala. Ah. Então, bora... Então, bora... Oi, desculpa aí. Bora fazer um racha de... Então, galera. Voltamos aqui com esse episódio, né, de racha. E... O que que vai ser agora? A gente vai até lá, a base militar, com esportivos. E o Beto, ele vai direto pra... Pra o Eclipse Towers. Que quando a gente chegar na base militar, a gente vai alinhar os carros, fazer esse 3, 2, 1 e ir até o Eclipse Towers, entendeu? Então, vai logo, Todd. Entra no teu carro. Eu só tava dando uma... Bilada no ar. Bilada no ar. Beleza. Então, a mesma coisa de antes, o... O Beto joga uma granada e daí nós vai. Já deixa marcado aí a base militar, velho. Tá, peraí. Ainda não. Ah, velho, você tá de zoeira. Ah, Todd, você é um burro, velho. Peraí, mano. Não acredito, seu Toddinho, puta que peraí. A gente vai... Naquela... Na base militar, vós. Pista... Tá bom, eu vou seguir vocês. 3, 2, 1... Vai. Vai, Beto. Bora. Ah, lagou pra mim. Ah, o NPC me bateu. Tá roubando errado pro Todd. Ah, o NPC. É, Penny. Ah, velho, me ferrei muito. O Gertzenop pegou muita vantagem. Pra onde o Gertzenop tá indo, velho? Não sei. Qual o nome da base militar mesmo? Eu esqueci. Forte Zancudo. Forte Zancudo. É a primeira vez que eu esqueci, velho, que eu tinha esquecido o nome da base militar. Eu nunca tinha esquecido na minha vida. Nossa, desculpa, velho. Eu atropelei um motociclista. Motociclista não, motoqueiro. Tem um NPC de merda. Isso que você é. Olha, não vale cortar caminho também, tá bom? Tem que ser onde o GPS tá mandando. Porque se fosse pra cortar caminho, eu poderia pular essa montanha exatamente agora. Mas não pode cortar... Mas não pode cortar caminho. Tem que ser na estradinha. Bunda. Bati. Mano, eu odeio esses NPCs do GTA. Eles são arrombados. Eu espero que quando o filho dele nasce, ele morra. Filho da fruta. Filho da fruta. Mano, que merda. Eu não creio nisso. Aí, mano. Esse NPC de novo, velho. Aí, eu me fodi. Ah, eu tô tudo. Já, quer dizer. Mano, eu tô de cara aqui. Ah, mano. Ah, velho. Ah, não vou me jogar também, não. Mano, só vai. Só vinho. Oh, eu tô perto, hein. Só falta um quilômetro e oitenta... E oitenta... Oitocentos metros. Seiscentos metros. Quinhentos metros. Duzentos metros. Cem metros. Mano, moleque, tá com ódio. O arrombado. Eu tava de boa na minha mão. Filho da fruta. Veio na contramão e nasceu. Oh, cheguei, hein. Volta, então. Volta. Ah, beleza. Você já pode voltar. Olha, mas tem que ir até o Forte Tancudo e depois vai pro Eclipse Towers. Eclipse Towers? Sim, é o apartamento mais caro do jogo. Você não sabe qual é? Ah, é o seu apartamento. É, esse mesmo. Ah, vê, na época que eu tinha 15 milhões eu comprava esse apartamento e ainda queimava o resto do dinheiro. Agora, eu tô ferrado com 300 mil. Tô chegando. Falta. Novecentos metros. Oitocentos metros. Setecentos metros. Eu já tô indo pro Eclipse, véi. Quinhentos metros. Bosta, 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 véi. Não, bunda, bunda, bunda. Ai, véi. Já cheguei. Eclipse Towers. Nossa, o... Ele tá chegando aqui. Onde o Beto tá é onde é o Eclipse Towers, né? Eu acho que é, Beto. Eu acho que ele tá no Eclipse Towers. Eu acho que eu falei pra ele no Eclipse Towers, então... Acho que é. Vê no mapa. Ah, não. Eu tô correndo também, fio. Tá lá nos kits do inferno, já. Não importa. Eu quero ganhar com vantagem mesmo, porque vai que... Do nada o... O Gertanope me passa. Você não vai me passar de jeito nenhum. Ele... Eu já tô na frente dele. É, lá onde o Beto tá. Tá. Então, mas tem sorte. Tá. Batindo a montanha, batindo a montanha, batindo a montanha. Acelera, Jesus. Ah, e lembrando que não vale cortar a caminha. Só lembrando. Não. Ai, não. Vai, isso não era. Porra. Sai, NPC de merda. Ui, quase. Ah, moleque. Eita. Nossa, rolou a metade aqui, hein. Ah, moleque. Cheguei, viado. Chegou? Uhum. Espero chegar em segundo. Então, galera, eu vou aqui cortar o vídeo até eles chegarem. Que, puta. Tão demorando demais. Eles são uns bosta, não. Olha só, velho. Então, galera, olha aqui quem chegou em segundo lugar. O Todd, velho, louco. E o Gertanope ainda tá chegando. Já chegou ali. Aqui, ó. Tá na tua rua, velho. É, oxe. Nossa, o cara foi na rua errado. Ué? E o último lugar chegou, Manoush. Então, galera, esse foi o vídeo. Se você gostou, deixe seu like maroto. O canal aí do Gertanope vai estar na descrição. E... Acho que é isso. Compartilhe, divulgue o canal. Que quando eu chegar a 100 inscritos, eu vou fazer uma surpresa aí que vocês vão ver. Se chegarmos a 100 inscritos, né? E... Falou. Falou. Tamo junto. Valeu. Falou. E fui. Morri. Falou. Bom, galera. Eu tô aqui no final do vídeo pra mostrar pra vocês aí o placar de quem venceu o Rasha. E como vocês podem ver aí, eu fiquei em primeiro e o... O Gertanope e o Todd ficaram empatados, não é? Então... É isso, galera. Dê like aí no vídeo. Faça aí o que você quiser. Eu também não ligo se você der deslike ou não. Porque, tipo, a escolha é sua, cara. Eu não vou te obrigar a nada. Mas... Eu tô te pedindo. Eu não tô te obrigando, cara. Pra... Colocar aí no like, ok? E... Aí tá o placar e tal. Se você gostou do vídeo, já deixa aquele like. Sine quantas vezes eu falei isso. Mas... Eu acho que é isso. Valeu. E falou. Fui.